Bom dia, pessoal. Pai do Senhor a todos. Acordei agora. Não vou aparecer agora, vou me arrumar agora. Eu vou ali na clínica, botar a parede de novo. Estou mostrando aqui pra vocês aqui as minhas tapué, algumas delas. Né, dentro da maroté ainda. Depois eu vou fazer um vídeo com cada uma delas que eu tô devendo a vocês. E agora eu vou escovar o dente agora, tomar um banho, vou sair no estante. Né, mas tá tudo bem, graças a Deus. O tempo tá chuvoso hoje, frio gostoso, preguicinha. Vou agora me ajeitar, agora que as horas passam voando, vou ali botar a parede de novo. E mostro pra vocês, se der pra gravar tudo, eu mostro pra vocês, se não der. Amém. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como tá o tempo hoje. O tempo hoje tá alumbrado. Né, choveu bastante. A gente já tá tudo molhado. Ainda vai chover mais. Ela já vem cortando por ali a chuva já. Tá assim o tempo hoje. Né, não? Fresco. Eu gosto desse friozinho. Friozinho gostoso. Marido plantou os pimentão ali. Daqui um dia tem pimentão. Já fazer a muda, separar, que deixa tudo junto ainda. Já tá botando pimentão. Ali tem os quiabos já também pra tirar. Pé de ame daqui um dia também tá bom tirar o ame. A soia até ali tá vissada, bonita a soia do ame. Não vou pra lá. Báscara da terra. Quando fizer a minha sandália. Aqui tem o pé de abacaxi. Ela tá botando abacaxi. Ela tem três abacaxi saindo já. Daqui um dia também vai ter morango. Né, minhas plantinhas. Tudo aqui bonitinho. Minhas jibói. Eu lutei com esse pé de jibói. A irmã que me deu da igreja ali, a vizinha. Aí eu tô ali lutando com ela. Cissa. Ela sempre assiste meu vídeo. Aí eu tô aqui lutando. Essa menina dela também gosta. Aí tá aqui, ó. Tá bem bonita. Ela me deu dois. Ali que linda minha menina me deu. Ela parece o pé de melancinha. Minhas palmeiras tá bonita. Minhas palmeiras tá tudo bonita. Por isso que eu botei pra aqui. E quando o sol começa a esquentar. Eu agora só paro de casa. Porque senão... Queima a soia. Aí aqui também tá o meu pé de liro. Aqui em dia tem flor também nela. Eu prontei esse pé de liro aqui. E ele é interessante. Ele é de ramar. Ele é de ramar pra baixo assim. Mas... Se botar um pau aqui. Você arranja um pau aqui. Botar aqui no meio pra ele enganchar no pau. Né? Ficou legal. Se eu consigo depois... Um cabo de vassoura. Tira esse cabo de vassoura aqui, ó. Botar esse cabo de vassoura. Tira esse plástico daqui. Mandar meu menino cortar. Enfiar aqui nas laterais pra poder amarrar ele. Pra ele não ficar no chão. Prato de lavado que eu lavei. Roupa no tempo pra lavar também que eu lavei tudo ontem. Casa ontem. Tudo limpinho. Né? Banheiro tá limpo. Agora eu vou mostrar pra vocês quem tá aqui. Tá aqui. Tinha sem gravar vídeo os dias aí, mas... Deus sabe de tudo. Né, Bim? Vivi tá aqui, ó. O que foi aí, ó. Essa vida especial. Tá de poxa aí. No quentinho. Né? Tando enroladinho aí. Dorma aqui, ó. Botei duas toalhas pra esquentar aqui. Aí depois você tem que lavar essas toalhas. Esse lençol. Né, Luizita? Meu menino se mudou. Deixou ela aqui ontem. Aí vem pegar hoje. Né, Bim? Não abuse nada. É assim o tempo todo. Pensa aí. Tem gente que diz que labutar com um animal é melhor do que labutar com gente. Sinceramente. Sinceramente é dizer. É verdade mesmo. Não abuse nada. Que dá lá, come. Fica quietinha. E Frô tá aqui, ó. Morrendo de frio. A cama dela tá ali arrumada. Prô? Vem pra sua cama. Vem. Vem, Frôzinha. Vem, mãe. Essa aqui, Morininha, tá ali enrolada. Morina, ela quando levanta. Eu tenho que esperar. Boa vontade dela levantar ali. Tá ali, ó. Aqui é a cama de frô. Vendo? E sabe se ela aqui eu durmo agarrado. Aqui é a cama de frô, a coberta dela. Ela não tá... Olha que tá preguiçosa ali. Se espreguiçando. Olha que tá preguiçosa. Se espreguiçando ali, ó. Ela dá cor da coberta que não dá nem pra ver direito. E tá com preguiça, mamãe? Hein? E tá com uma preguiça, é? E aí ficou com a pena de levantar e desarmar a cama. Tinha que tá quentinha. 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 Aí me perguntaram. Por que as cachorras dormem comigo, gente? A dona dela foi embora. Né? Não queria deixar com o meu menino. E... Ficaram um pouquinho triste. Então tinha que voltar pra dormir mais a gente. Aí pronto, começou a dormir. Mas elas tomaram banho com o shampoo delas. Tem talco pra elas. Tem shampoo. Tem sabonete. Né, morena? Tem perfume delas. E aqui é cheirosinha, gente. Cheira que nem neném pequeno. Cheira que nem neném pequeno, mamãe. Também não abusa. Né, mãe? A necessidade dela sai no quintal. Todas três. Não obra de casa. Nem medida de casa. É tudo no quintal. Aí eu levanto três vezes na noite. Volto lá só pra fazer a necessidade dela. E quando tá chovendo. Aí eu boto na porta um pano. Ela sai na porta ali e eu tiro. Então aqui é a cama de flor. Ali tá eu que vou pedir agora os meus bebê-los. Passar aí agora, né? E eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa com vocês lá. Eu fico com vergonha de gravar. Então vou adiantar que as horas tá passando. Deixa eu pedir o meu cabelo. Escolhi aqui um lacinho pra botar no meu cabelo. Isso aqui tudo é laço. Eu gosto muito desse laço. A arte de minha menina. A arte de minha menina. A arte de minha nora que vende. Vou escolher aqui um lacinho. A minha menina toda bonitinha. Né? Por aqui. O lacinho do botão. Aí botei tudo aqui da capoeira. Minha escolha. Vou botar esse lacinho aqui. Né? Combinar um pouquinho com minha roupa. Meu look. Hoje eu vou ensaiar disso. Porque eu vou ter que botar o cinto. Aí vou lhe mostrar o que é o cinto. O cinto é um... Que engancha no aparelho. Aí botei aqui. Na relação daqui da capoeira. Ficou legal aqui. Vou usar esse creme aqui de vential. Ele é da... Eldora. Pensa em creme bom. Tá acabando já de comprar outro. Vou mandar até a minha bota para fazer pedido já. Ele é muito bom. Gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Me fala aí. Eu tô te dando conta da minha vida. Sobre a operação. Sobre a minha recuperação. Se quiser que eu conte. Me diga aí. Comenta aí no... No vídeo aí. Né? Quero também desde já agradecer a todos vocês que já se inscrevam no meu canal aí. Né? Que eu tô começando... Foi pouco tempo que eu comecei. Não tem muito tempo, né? Se inscrevam no meu canal aí. Deixem o joinha. Me ajude aí, gente. Sobre comigo aí. Me dá um abraço aí para as meninas. Que assistem o meu vídeo. Eu te conheci com a colega aí. Que ela fez um vídeo aí. Legal. Ela tá até pra se mudar. Que Deus abençoe ela. Na mudança da casa dela nova, né? Um abraço pra todos vocês. Um beijo pra todos vocês. Não vou dizer o nome pra poder... Não ficarem tristes, né? Você ainda não falou o meu nome. Então, patroa vocês, meninas que assistem o meu vídeo. E, meninas... A paz do Senhor a todos. Um forte abraço. Um forte beijo. Que Deus abençoe. Que Deus guarde. Que Deus proteja. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Grandemente. Liu? Que Deus ilumine o passo de vocês. Não se entristeça com nada. Viu? Se apegue com Deus. Que Deus está acima de tudo. De tudo e de todos. E pra Deus nada é impossível. Eu mesmo no começo, eu pensei muito de parar de gravar esses vídeos. Né? Passaram momentos difíceis da minha vida. Entrei em depressão. Amém? Ou entrei em depressão. Tem isso pra contar também aí no vídeo. Que eu vou gravar um vídeo depois. Né? Pra contar com vocês. Quem sabe até que pra amanhã eu gravo esse vídeo. Depois desse aí, eu gravo esse vídeo. Falando pra vocês o que aconteceu comigo. Porque eu gravei mais vídeos esses dias. Né? Mas sempre tava lá. E estou lá assistindo vocês. Que eu assisti um vídeo aí no YouTube. Sempre. Estou vendo vocês aí. E comentando. Né? Pedindo que Deus abençoe. Que Deus guarde cada um de vocês. Que Deus ilumine. A vida de vocês. Que Deus proteja sempre. Viu? Que é a nossa razão. Deixa eu pegar aqui a outra xuxa. A nossa razão de estarmos vivos. Sempre vai ser e será a presença de Deus em nossas vidas, gente. Deixa eu pegar aqui. A minha xuxa aqui. A minha xuxa aqui. A minha xuxa ali. Agora eu boto essa xuxa aqui, ó. Agora eu boto lá assim. Tá dizendo, pessoal. A nossa razão de viver. Né? De viver e sempre estar. Alegre. É a presença de Deus em nossas vidas. Eu sei que dinheiro. Dinheiro não é tudo. Mas o dinheiro ele supra a nossa necessidade. Né? Verdade? Dinheiro supra a necessidade da gente, né? Paga nossas contas. Nossas dívidas, né? Nos sustenta na alimentação. Na roupa, né? Na medicação. Mas quem sempre supra a nossa necessidade, acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima de um amigo, acima de um pai, de uma mãe, de um filho, né? De nós mesmos, é Deus. É Ele que supra todas as coisas. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós somos que nem uma folha seca que o vento leva pra lá e pra cá. Caída no chão, que todo mundo pisa, né? Que ninguém dá valor. Mas com Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu não sei porque Deus mandou falar isso aqui agora. É só eu mesmo falar pra vocês que eu vou ali pra teu aparelho, né? E que eu estou voltando aos pouquinhos. Mas se Deus mandou falar essa palavra pra vocês, é porque alguém está precisando ouvir isso neste momento. Então, se Ele está mandando, eu vou falar. Vamos lá. Vamos, pessoal. Confia em Deus. Eu não sei o que você está vivendo neste momento, o que você está passando. Qual a sua angústia, qual é a sua dor. Eu sei que a gente já perdeu muito antes querido, que eu já perdi muito antes querido mesmo com essa Covid, né? Meu esposo teve Covid também, mas graças a Deus está bem, graças a Deus. Meu filho teve também, graças a Deus está bem, né? A maioria da minha família tem, mas graças a Deus está bem. Todos estão bem. Só o meu tio que não resistiu. Então, mas apesar de tantas aspergas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantos erros, tantos acertos, nós temos Deus na nossa vida. Ele é o general de guerra que está na frente de tudo, que vai adiante, né? Que cumpre, que supra a minha e a sua necessidade. Então, pessoal, não se entristeça, eu não sei o que você está vivendo neste momento aí. Minha flor, né? Meu amigo aí, meu amiguinho aí, no YouTube. Minha amiguinha no YouTube. Eu não sei o que você está vivendo neste momento aí. Neste momento, como foi sua noite ontem. Como foi seu domingo ontem, né? Quando é segunda-feira já aqui. Eu não sei como foi seu dia ontem. Como você passou a noite. Ou aí no hospital, se você está assistindo neste momento. Eu não sei o que está acontecendo com você neste momento, né? Mas, eu digo a você uma coisa. Chama por Deus. Confia em Deus. Acredita nele. Que ele vai fazer o melhor por você. Só ele é um médico que está acima de todas as coisas. E ele é esse médico que sustenta, que ele ampara neste momento. Ele é um médico que é a cura, né? Que é a salvação, que é a libertação, que é a instauração. Ele é esse médico. Se apega com ele, ele vai estar sempre do seu lado. Lá o salmista disse que Deus está na nossa sombra. Ele vai estar sempre na nossa direita. E eu criei sempre nisso. Eu passei um momento difícil. Eu tive três infartos. Eu vou contar isso no meu vídeo anterior ou depois. Mas, Deus me deu vitória. E eu estou aqui hoje, né? Para contar a vitória. Eu passei um momento difícil. Passei. Mas, Deus sempre está do meu lado. E vai sempre estar. Porque eu tenho um grande amigo. E esse amigo é o meu amigo celestial. Então, se apega nele. Às vezes, se você está gravando um vídeo aí no YouTube. E tem gente que comenta algo que lhe tristece. Que lhe abate. Que lhe deixa bem para baixo mesmo. Para você desistir. Aconteceu isso comigo aí no YouTube. Oi. Me diz um carinho direto. É que depois eu vou falar com vocês. Aí eu vou falar com vocês depois. Me arrumando aqui, gente. Entendeu? Então, quando eu vi essas palavras. Eu gosto sempre de repetir a minha sobrancelha. Eu nunca fiz minha sobrancelha, não. Eu só pinti com a escovinha. Nunca fiz. Eu tenho 45 anos. Mas nunca fiz minha sobrancelha. E nunca também gostei de maquiagem. Então, quando vem as palavras. Para te abater. Para te derrubar. Para te afringir. Entrega nas mãos do Senhor. A luz está candeando aqui um pouquinho, gente. Mas é assim mesmo. Essa luz minha, ela não é luz para filmagem. Mas dá para vocês me verem aí. Não dá? Um dia eu vou ter aquele pedestre. Que bota o celular com a lâmpada atrás. Um dia eu chego lá. E meu dia vai ficar tudo bom. Né? Em nome de Jesus. Então, gente. Aí vem palavras para nos abater. Para nos atingir. Mas são palavras que você bota na sua mente. Que é para o seu crescimento. Viu? Aprenda isso. Que é para o seu crescimento. Para o seu fortalecimento. Esse aqui também é da... Esse aqui que eu estou usando aqui. Posso se perguntar. É Natura. Ele não mancha a roupa. É um derdorante creme. Da Natura. Eu gosto muito dele. Ele vai adorcer isso. Então, as palavras que vêm no YouTube aí. Que eu mando para vocês aí. Para lhe machucar. Para lhe destruir. É para lhe fortalecer. Entendeu? É para você crescer espiritualmente. Materialmente. Carnalmente. Você crescer. Na vida. Temos que ter na vida. Sempre. Alguém. Para lhe botar para baixo. E alguém. Para lhe botar para cima. Estou aqui me arrumando e falando. Eu não sei por que deixaram de me falar isso. Mas eu não estou precisando ver essas palavras aí. E também me arrumando. Sabia disso. Ele está falando com você. Está falando comigo também. Eita Deus. Maravilhoso. Vou usar esse creme aqui de pele. Da Natura também. Então, assim. O óculos é da Natura. Ele é de... Não dá para me ver. Deixa eu pegar aqui o óculos. Pega aqui a bota. Sem óculos não enxerga o nada, gente. De flor, não sei o que lá. Laranjeira. De laranjeira. Chega cheiroso. Gosto muito dele também. Eu uso qualquer marca. Não tem esse negócio de... Coisa não. Ganhei, hein? Eu ganhei, eu tenho que usar, né? Eu não escolho esse negócio não. Se o papai do céu está mandando, eu tenho que usar. Se o papai do céu está mandando eu usar esse, eu vou usar esse. Então, gente. As palavras que vêm. Não é para não destruir. Não é para nem matar, não. Viu? É para você se levantar. Tem que ficar... Ah, eu vou excluir vídeo. Eu mesmo fiz muito isso. Eu digo porque eu fiz muito isso. Excluir vídeo. Vou sair do canal. Não vou fazer mais canal. Não vou fazer mais vídeo. Que diga. Vou sair do canal. Vou cancelar. E ficar dando direto nos vídeos. Não. Não faça isso não, meu amor. É para você crescer. Viu? Você crescer lá na frente. E ajudar também essa pessoa que está ali levantando para baixo. Você ajudar com palavras de conforto. E eu mesmo agora aprendi. As meninas. As meninas me dão muita força aí no YouTube. Depois eu vou dizer a vocês aí no vídeo lá. As meninas aí que me ajudaram. Eu não vou falar para todos. Não ficaria muita gente aí com ciúme. Né? Entendeu? E é para você crescer. Para você crescer. Materialmente e espiritualmente. Viu? Para você crescer. As palavras que vão vir aí nos vídeos. Para lhe abater. É para você crescer. É sinal que alguém está assistindo. Porque a gente que está gravando vídeo, gente. A gente não vê o erro dos outros. Nosso erro. A gente não vê o que diga. A gente não vê o nosso erro. Né? A gente só quer ver as qualidades. Mas quem está assistindo. Como você está me assistindo aí nesse momento. Está vendo algum erro aí. Então. Se você está vendo. Fala. Sandra. Você precisa melhorar a Anís. Anís. Eu aceito. Aceito sim. Aceito porque você está assistindo. E você sabe o que é melhor. E o que não é melhor para mim. Entendeu? Eu não estou bonitinha. Já estou pronta. Vou pegar a sandainha ali. Como eu não posso com essa sandainha de saltar ainda. Eu vou com essa sandainha aqui. Rasteira. Gosto muito dela também. E agora. Os documentos aqui. Você não pode se esquecer. Tem que ir numa loja. Tem que tomar café. Daqui a pouco o carro chega. Para me pegar. Né? Daqui a pouco o carro chega para me pegar. E eu não estou arrumada. Vou ter que estar lá nove horas. Aqui está na clínica nove horas. Vou com essa bolsinha aqui. Que eu ganhei também. Ganhei muita coisa, gente. É só alegria. Aí, como é que eu vou dizer que Jesus não é bom? Jesus é bom sim. O tempo todo, Jesus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Entendeu? Deus é bom o tempo todo. Aí, eu tenho que levar aqui o nome de remédio. Chegar lá e despede. É tudo de remédio. Aí, eu tenho que levar as bolas dos remédios tudo. Aí, eu tenho que separar aqui. Uai. Vai levar. Vai levar. Aqui. Chegar lá e pede. Aí, eu vou ajudar com essa bolsinha pequena do que com essa grande. Essa grande, eu gosto de andar com ela grande, quando eu vou levar uma merenda, né? Aí, eu ando com a grande. Mas, quando eu vou andar assim, eu vou só com o celular. Aí, eu ando com a pequenininha. Esse aqui eu guardo. Tem que pegar a máscara também, para não esquecer da máscara. Então, gente. Então, as palavras que vem a nós. É para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento espiritualmente, né? E materialmente. Nem Jesus traz dor a todos. Mas, Jesus disse que temos que ter bom ânimo. Então, vamos ter bom ânimos. Vamos confiar em Deus. Acreditar nele. Na verdade, só ele é capaz. Você deixa as meninas aqui. Não vou nem arrumar a cama agora. Deixar assim. Não vou nem arrumar a cama agora. Deixar assim. Porque elas vão deitar aqui ainda. Eu vou sair. Quando chegar. Aí, eu ajeito aqui. Vem, Afro. Deitar na sua cama. Está aqui morrendo de frio. Deixa eu pegar uma coberta para você ali. Está aqui. Deitar lá no sofá. Eita, gente. Está morrendo de frio. Mas, não é para a cama. Uai. Aqui, a sala é mais escura, gente. A lâmpada aqui não ajuda. Entendeu? E vai ser assim mesmo. Vem. Vou coberta aqui para ela. Vou coberta para ela. Porque vai estar dela. Um monte de frio. Hoje está um dia frio mesmo. Eu só vou ajeitar a cama quando eu chegar. Eu fico com pena de mexer nelas. Você não sabe o trabalho que eu estou tendo aqui. Para poder botar vocês. Para poder gravar aqui esse vídeo. Não sabe o trabalho. Ai, meu papai. Vou tomar um cafezinho agora. Um café para tomar o remédio. E eu vou convidar você para tomar café comigo. Comigo. Deixa eu pegar o seu prato. Para poder tomar o remédio. Não pode ir em jejum. Não pode tomar o remédio em jejum, né? Vou pegar o coletinho. Aqui eu fiz um pão monte, ó. Pão de queijo. Igual assim. Não para mim. Não para a vizinha. Ela me pediu. Ela deu o material. Juntei com o meu material. Será que comece tudo, gente? Tem que comer, né? Eu não sei que hora. Eu vou chegar de lá. Na clínica. Então, tenho que me abastecer bem. Me abastecer aqui. Só para despertar. Na tapué, ó. Só para despertar. Não tenho a garrafa térmica ainda da tapué. Porque quando eu ia comprar. Estava sem dinheiro. Também não estou com dinheiro agora para comprar, né? Tenho que esperar o aumento certo e a hora certa. Não estou mais. Quero não fazer dívida máxima como eu fazia. Estou me controlando. Estou me controlando. Mas eu estou doido pela garrafa da tapué. todinha. Na quimbra, eu não parcela. Parcelar será bom. Aí eu vou tomar um cafezinho aqui. Vou conversando com vocês. E daqui a pouco eu vou sair, né? Vou sair na estante. Vou tomar aqui o meu cafezinho. Vou tomar meu remédio. Tá bem fofinho, meu pão, viu? Não sei se o Davidinho saiu fofo. Cada tempo frio assim. Quando o tempo está frio, ele não fica muito legal, não. Vou tomar um cafezinho com vocês aqui. E o café está bem quente. E o café está bem quente. Chegou a gente agora. Eu vou ver até agora. E aí pessoal Cheguei, acabei de chegar agora Vou ter o aparelho Aí como eu desenho vocês Eu sinto esse aqui Agora eu vou arrumar essa cama Esse é o papel aqui Que vem Pra poder escrever tudo que eu faço Tudo que eu vou sentindo Eu vou escrevendo aqui, nesse papelzinho E já vou ter o aparelho Agora eu vou Arrita essa cama aqui E vou Tirar essa roupa Primeiro eu vou tirar essa roupa logo, né? Tirar essa roupa, porque eu cheguei da rua E vou arrumar aqui a cama Que as minhas levantaram Deixa eu dar um pausa aqui Que eu vou trocar de roupa Que eu vou trocar de roupa E arrumar essa cama Né? Não avalei as mãos Aí gente Agora eu vou arrumar aqui Tinha que parar aqui Porque O aparelho tá contando E é chato, viu? Ai Ele dá o bip Aí começa a contar Aí eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo Espera ele contar Aí quando ele conta Ele dá o bip Aí é a hora que eu posso fazer as coisas Novamente Aí agora eu vou travar aqui O lençol das meninas O lençol das meninas Bota aqui dentro do baú Já tomei um banho ali com O pano com álcool Né? E um sabãozinho ali Pra poder Desinfeitar Lá dos pés e as mãos O rosto Eu cheguei da rua agora Embora eu fui de carro Vim de carro Mas Tenho que me indivisar também Peraí da Fro Me diga como é que arrumassem Essa cama aqui Pelo amor de Deus Olha pra isso Todo dia é isso Espanha aqui dela Tão limpinho Que eu lá botei ontem Sai daí Sai daí Vai, deixa eu arrumar aqui Sai, Fro Aí Eu junto dois puffs aqui Pra fazer a cama delas Já arrumei ali a sala já Agora vou arrumar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra ela dormir aqui Aqui, ó Aí eu junto Esse dois puffs aqui Tá vendo? Aí eu junto aqui E faço a cama delas Só que a morena Descarada Ela corre pra minha cama Ela vai medir de novo Toda hora fica medindo Ó Tá medindo Ó Vai ter que parar Se ela não precisa escutar O aparelho tá aqui, ó Aí eu pôr a mão só pra gravar E fica Olha Se você tá tudo pra ver Aqui, ó O aparelho tá apontando Aí como eu tava falando Eu junto esses dois puffs Faço a cama pra elas E boto essa coberta grossa E boto o lençol por cima Que essa coberta é muito grossa Mas me perguntaram Se elas tomam banho Engraçado Mas como eu falei Elas tomam banho Deixa eu ver Aqui onde que tá o puff Deixa eu boto esse negócio aqui Ô, Fro Sai daí, vai Deixa eu gravar esse pano aí, vai Cai fora Sai, Fro Quem aguenta com uma coisa dessa? Eu tenho que andar ligeiro E quando esse negócio Começa a contar Dá o braço Minha coberta eu boto aqui Aí eu queria muito Gravar lá Na clínica com vocês Só que Eu fiquei com vergonha Do homem do táxi Que me levou e trouxe E fiquei com vergonha também Das pessoas Olhando Aí eu não gravei Mas um dia Opa Um dia eu vou acabar Com essa vergonha Né? Como essas meninas Que não tem vergonha também Fica aqui Sembra a cama Desce daí Deixa eu for a cama, Fro Bora Bora, Fro Quem merece Vai Sai daí, Fro Ele deu casa sério Rapaz Vai Pra brincar com ela Eu uso isso aqui Na cama Eu não tenho Balacubaco Não fiz ainda Patrocínio com Balacubaco Ainda abriu no dia Quem sabe, né? Eu uso o Goden De frutas vermelhas Cheiroso ele Aí eu uso assim, ó Na cama Cheiroso Agora vem E bota o liçol Aqui na porta Toda hora Você sobe, Fro Ai, da Fro Deixa eu ir aqui Tá cansei Tudo me cansa, gente Qualquer coisa Eu me canso Faça Sai, Fro Não é isso Não aguenta com um negócio desse Sem sair A pariu Vou apontar novamente Tem que parar E com essa menina Desjunta Ninguém aguenta Um negócio desse Tem que parar Fica quieto Esperar contar fercool Eu vou apontar Vou testar Fim Verda um É chato demais, viu? Tem que parar quando tá contando que se você não parar, é capaz de quebrar seu braço. Aí já fiz minha caminha aqui, posta, é simplesinha, umas coisas que me deu, né? Com muito amor e carinho, muitos queriam ter uma caminha dessa e não tem, né? Muitos estão dormindo no papelão nesse momento, e essa é a minha cama posta de hoje, que eu posto aqui, né? Bonita, eu comprei essa coxa na mão da minha sobrinha, linda essa coxa. Vou fazer essa caminha posta aqui, vou ter essa cobrilheta aqui. E aqui tem uma menina posta também, hein, Frozinha? Olha pra cá, Frozinha. Tem uma menina posta também aqui, olhando, parecendo esses cachorro de pelúcia. Né, mãe? Toda vez que eu forro essa cama, é isso. É uma luta pra eu forrar essa cama. Com a címea, com a minha aposta. Com essa menina aposta. Aí eu me aqui. Meu tapete de crochê. Vou ter aqui o que eu fiz. Quadradinho. Aí que o meu Deus tá falando aqui, onde eu coloquei minha tapoel. Aqui dentro tem minhas joias, né? Minhas bijuterias. Algodão, contonete. Contonete tá aqui, aliás. Aí... Essa aqui direita. É a mesma bagunça, a mesma arruma. Né? Aqui. Assim. Ok. Essa aqui eu tô guardando aqui dentro. Aí. Pronto. Tudo arrumadinho. Ok? Ficou aqui, assim. Tava tudo bagunçado, como vocês viram no vídeo aí. Eu não sei se eu arrumei quando cheguei, tá vendo? A sala também já tá arrumada também aqui. Aqui tá a menina bagunçando aqui. Tá a menina bagunçando aqui, tem? Tem as meninas aqui brincando, tem? Hein, sua menina? Você tá bagunçando aí, tá, menina? Hein? A morena, viu? Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui, peraí. Bom, pessoal, eu vim aqui encerrar o vídeo. O vídeo de hoje foi esse, pra vocês tenham gostado aí. Coloquei o aparelho novamente, né? É em 3,13 meses que eu tenho que fazer esse exame, depois que eu operei de coração. E ele me dá um espató aqui pra escrever tudo que eu faço. Quando o aparelho tá contando, eu tenho que escrever aqui. E quando eu vou dormir, o remédio que eu tomo, né? A hora que eu durmo, a hora que eu acordo, tudo que eu escrevi aqui. E eu ia gravar com vocês, como eu falei aí. Mas eu fiquei com vergonha de gravar lá dentro. Tem muita gente também lá dentro e ninguém sabe, né? Se eu gostar ou se não gostar. Aí eu não gravei. E também gravar na hora que eu fico no carro também. Mas fiquei com vergonha também de gravar, porque eu fui de táxi. Quando eu vou com uma menina aí é bom. Mas quando o meu menino tá trabalhando, fui de táxi aí. Não quis gravar. Aí amanhã eu vou tirar, que esse aparelho é 24 horas contando. Aí amanhã de manhã eu vou tirar, né? E eu quero fazer um vídeo, responder as perguntas de vocês aí. Os comentários de vocês aí. Se vocês quiserem que eu faça isso, me diga aí no vídeo. E dizer pra vocês que muito obrigado por tudo. Por ter se inscrito no meu canal. Eu tenho até agora na descrição 347, se eu não me engano, lá de inscritos. Agradecer a cada um de vocês que se inscreveram aí no meu canal, me dando essa força. E se vocês aí que estão assistindo esse vídeo aí, se inscrevam no meu canal aí. Ative o sininho de notificação, me ajude aí. E também tem o meu estragão também, Sandra Moura. Vai lá no meu estragão. Eu tenho dois estragão. Um que eu fiz agora e o outro que eu não consegui recuperar ainda a senha. Que eu quero tentar recuperar a senha. Que eu mudei de aparelho, aí eu esqueci a senha do outro. E eu tenho que tentar me recuperar. Mas já deu tudo certo. Eu criei assim, Deus, né? E nos vimos acordando porque você nos sustentou. Então, como eu falei na palavra no começo aí, que Deus abençoe a cada um de vocês constantemente. Obrigado por tudo, né? Pelo apoio, pela consideração de estar assistindo o meu vídeo aí. De estar me apoiando aí, né? Obrigado por tudo. Eu vou ficar por aqui, que agora eu vou me deitar um pouquinho no sofá. Vou relaxar um pouco, né? Que esse exame, ele puxa muito, requer muito da pessoa. Como eu não vou fazer mais nada hoje, que eu fiz as coisas tudo ontem. Só fui me arrumar minha cama agora e arrumar ali o sofá. Terminando de dormir ali. Mas, tirando disso, hoje eu só vou comer, dormir e descansar. Só ir assistindo o meu televisão ali. Fazer o meu crochêzinho um pouquinho e pronto. Deus abençoe a cada um de vocês. E até aqui, nos ajudou o Senhor. E aqui tem essa beleza, aqui deitada. Aqui onde eu vou, ela tá. Ela não desgruda de meu pé, essa florzinha. A dona, quando assiste o vídeo, fica toda alegre. Né, florzinha? Bom, gente, o vídeo foi esse. Tchau. Deus abençoe a todos.